Olha, eu acho que a gente tem que entender que nós estamos na pior estiagem nos últimos 75 anos, né? Então, todos os mapas e estudos mudam, traduzem isso. A estiagem é muito severa no nosso país. A gente tem várias questões de fenômenos climáticos que a gente vive, ciclos de seca, a influência do El Ninho, da El Ninha, mas também temos a questão das mudanças climáticas, que agora são já emergências climáticas, dos modelos em função do aquecimento global e isso modifica uma série de questões, tanto períodos secos maiores e, por outro lado, também chuvas mais torrenciais, né? Como a gente viveu no Rio Grande do Sul, em maio. Então, eu acho que o que acontece? Nós temos que estar preparados para essas mudanças climáticas. Esse ano, a gente vem, tanto no norte do país como na região do Pantanal brasileiro, de uma estiagem do ano anterior, né? Então, muita gente no Pantanal até diz, ah, o Pantanal não encheu. A estiagem esse ano no norte do país está realmente muito grave. No momento, a gente vive em Rondônia, isolamento de várias populações em razão da baixa do Rio Madeira e também de outros rios na região Amazônia. E, antes disso, nós vivenciamos e ainda estamos vivenciando muitos focos de incêndio e, no Pantanal, por exemplo, os incêndios acabaram começando em período anterior. Então, embora haja, houvesse um esforço dos governos estaduais e do governo federal, esse esforço não foi suficiente, no início ao menos, para os fenômenos que nós estamos vivenciando. Agora, os estados e o governo federal estão com mais recursos humanos e financeiros nas respectivas áreas. Olha, eu acho que a gente tem que aprender que a emergência climática, que não são só mais mudanças, são emergências, que as emergências existem, que há mudanças no clima, que nós estamos ainda avaliando como são essas mudanças, mas essas mudanças no clima já existem. E que a gente tem que aprender que a gente tem, de um ano para o outro, estarmos preparados para as grandes emergências, seja no aspecto dos incêndios, o processo de desertificação, que nós temos que ver se nós vamos conseguir evitar e diminuir os índices de desmatamento, proteção dos recursos hídricos. E temos que estar preparados, porque agora, quando pararem esses incêndios, vão começar as grandes chuvas. Então, a gente tem que estar preparado para esses eventos extremos. Então, o que a gente aprende com isso? Que a gente tem que observar o passado e aprender que as áreas ambientais dos ministérios públicos são super importantes, que tem que trabalhar de mãos dadas com as universidades, com os centros de pesquisas, com a ciência, também com os grandes produtores, verificando o que é possível mitigar e, ao mesmo tempo, verificar também, trabalhando com a sociedade civil, que é porque existem várias instituições da sociedade civil, para a gente evitar, em 2025, essa emergência que a gente vivenciou em 2024. Então, a gente tem que aprender a trabalhar com planejamento, com planejamento, com dados, e tentar mitigar os efeitos da crise climática no nosso país.